Olha aqui, olha como eu já estou aqui, seguido de três estruturas do rosto, martelo cruzado, cruzado, com o martelo cruzado, cruzado. Então, olha, um, dois, três, quatro. 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 Então, olha o ponto. Um, dois, três, quatro. Sua finalização. Olha, daqui, 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 daqui. Olha, um, dois, cruzado. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Três, quatro, cinco. Posição, abre o espaço. Olha aqui, fixo. Olha o braço. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Três, quatro, cinco. Posição, abre o espaço. Olha aqui, fixo. Olha o braço. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Três, quatro, cinco. Posição, abre o espaço. Olha aqui, fixo. Olha o braço. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Olha o ponto. Um, dois, cruzado. Três, quatro, cinco. Posições. Abra o espaço. Olha aqui. Fixo, olha o braço. Acordando aqui. Tratou. Tchau.